Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, gente, não esquece, eu não estou respondendo mais os vídeos aqui no canal, dúvidas, sugestões, pode deixar aqui, né, nos nossos vídeos, o pessoal vai ver se o pessoal responde, mas se tiver alguma dúvida assim, ah, Dan, eu quero saber alguma coisa, qual as nossas livesinhas aí, a partir das 18 horas eu estou na Twitch, estou fazendo live simultânea também no Twitch e o Warframe, tá hoje, segunda-feira, vamos fazer livezinho hoje no YouTube, junto com o Warframe, né, na Twitch, e também no YouTube, show de bola? Bom, chegou a segunda-feira, né, então a gente vai dar uma olhadinha aqui, o que está disponível em dúvida, os Warframes, que estão disponíveis, e também, né, as armas em Carnon, vem aqui em cima de dúvida, lembrando, né, você tem que fazer os na jornada em dúvida para liberar isso aqui, fazer as histórias para poder liberar o circuito, show, vamos lá, o que tem à disposição aqui? Sarin, ô, rapaz, eu nem vou falar nada, eu nem vou falar nada, aqui tu vai pegar Sarin, rapaz, não tem, porque, além de ser mais complicado, o Valban é fácil, gente, ó, Valban, deixa eu só sair aqui um pouquinho, e vai, ah, está para acabar, hein, Nightwave, ó, vem aqui, ó, você vem aqui na Nightwave, você vai estar, acaba no finalzinho agora, né, do mês, acho que é uma coisa assim, tá, no qual que é dia aqui, é setembro, é em setembro, tá, você vai ver aqui em Ofenda de Crédito, você vai comprar as partes do Valban aqui, quer ver, ó, cadê Valban, aqui, tá vendo, Valban, 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 tá, o diagrama dele, se eu não me engano, deixa eu tirar dúvida aqui, né, você vai pegar aqui, ó, do Valban, Você vem aqui e escreve Valban, Valban, tá, ó, Valban, diagrama, tá, você compra o diagrama para o terceiro de crédito, a nova é igual também, tá, você vem aqui, ó, escreve nova, ó, tá, nova, 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 ó, aqui, ó, clica nela aqui, ó, você compra o diagrama também aqui, show, agora a Sarin, a Sarin o diagrama é aqui também, deixa eu tirar dúvida, Sarin, Sarin também, você compra o diagrama aqui, ó, Certo? Só que sim, as partes dela, cara, pra você farmar, hum, é uma missãozinha, você tem que pegar uma, rapaz, quer ver, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, ó, a Sarin, a nova, beleza, tá, vamos lá, nova, o Valban você viu que é lá no, na Nightwave, a nova é um assassinato, ó, tá vendo aqui, ó, né, em Europa, tá vendo, assassinato em Europa, tá, você pegou, ó, né, o BP, pegou o Market, né, e as partes você vai farmar lá em Europa, de boa, já, o nosso Valban, né, e agora Sarin, a Sarin, que tá, que é com o seguinte, deixa eu ver aqui a Sarin pra você ver, ó, Sarin, Sarin também, por isso que vale a pena muito pegar aqui, a Sarin, você vai ter que fazer um assassinato lá em, em Sedna, só que pra você fazer assassinato, você vai ter que pegar uns pontos de julgamento, é umas missõezinhas antes pra você fazer isso, quer ver, deixa eu mostrar aqui no monitor, por isso que eu falo, aqui, rapaz, com certeza vai na Sarin querendo ser tudo mais útil, rapaz, você vê, né, e eu tô com a Sarin aqui, ó, coincidência, Eita, bichinha, tá brava, né, o que você vai ter que fazer pra pegar essa Sarin, você teria que vir aqui em cima, ó, em Sedna, só que antes de fazer aqui o assassinato, você tem que fazer as missões aqui, ó, pra farmar pontos de julgamento, pra matar ela, ter a chance de vir, pra ter ideia, uma parte dela, eu devorei 4 horas com um amigo, foram 4 horas que eu demorei, então, não deixa passar isso aqui, não, vem aqui, dúvide, forma sua Sarinzona, tá, vem aqui, ó, clica, ó, nela, e põe sim, tá, escolher onde voltar atrás, você vai formar as, Formar só até essa parte aqui, ó, nem precisa, aqui é o arcano, tá, mas se você quiser vir só até aqui, ó, você pega, ou esse modzinho aqui é bom, hein, ó, porque são, ui, esse que é legal, esse modzinho aqui, deixa eu ver se tem outro mod bom, esse da Sarin é meio legal, tá, aí você faz a missãozinha aqui, demora uma hora e pouquinho, você consegue isso aqui, formar só Sarin, belezinha, agora aqui, tem a chavinha, vamos ver quais são as armas encarnões, encarnação, encarnão, que vem aqui, que é nome esquisito, né, arma encarna, encarnação, Temos aqui uma Boar, Ai, deixa eu ver qual que eu escolheria aqui, Essa aqui eu joguei, não gostei muito, Tem a Boar Prime, se for normal, Pai, não, essa é a melhor aqui, mais ou menos, Anko, Ó, põe na Golgo aqui, América, cara, Ó, pra ter, se fosse, Ah, bom, se quiser fazer todas, tudo bem, Uma hora que você fizer bastante, você vai acontecer o seguinte, você vai liberar aqui mais, Os, os, os Rivens, tá, Ah, porque eu já tenho, como eu tenho completinho, Bastante coisas, então ele me dá outras opções, Aqui, eu pegaria, pro gosto de jogar, Eu gostaria de jogar com a Boar, Encarnão, e gostaria de jogar com essa aqui, ó, Tá, mas deixa aqui, deixa aqui no, no vídeo, No comentário, até pro pessoal, Fuma novato aí, até, até, uma dica, Deixa aqui no comentário do vídeo, qual dessas Armas, encarnação, você Gostou de jogar, tá, Me, deixa uma dúvida aqui, Tá, eu, ainda não sei se aqui, seria, Talvez montaria uma build, mas eu achei meio fraquinha, Eu gostei da Boar, e gostei da, Da, Anko, Mas deixa aqui no vídeo, no comentário, Show, ajudar o pessoal aí, E tem também aqui, né, Os Rivens, sempre escolho esses dois Rivens, Pistola, Eu tô atrás de um Riven, cara, Mas quero farmar ele, da Opocor, Ah, aqui eu demoro 4 horas e meia, 5 horas, as missõezinhas, tá, Mais ou menos, Se pegar uma ptzinha legal, vai rápido, Mas, rápido assim, né, É 3 horinhas, tal, É que, como faz tempo, não faço, né, Vamos ver se mudou, se ficou mais forte, Beleza, gente? Bom, vídeo bem curtinho, Então aproveita aí, Se tem uma semana, tá, Tá pegando aqui, Tá, não deixe passar, E aí, deixa eu mostrar aqui, Uma buildzinha da Sarin, Só pra finalizar, Tudo bem que essa Sarin aqui tá, Ó, Ei, Não olha pra isso aqui não, Não olha pra isso aqui não, Deixa eu ver, Uma buildzinha aí, Pra fazer Santuário Elite, Que eu gosto de fazer muito Santuário Elite com ela, Ó, aqui, Santuário, Tá, uma buildzinha simples aí, Né, É, tudo bem, né, Aqui você coloca intensify normal, E aqui você pode tirar pra outra coisa, Beleza, Pode pôr alcance, Pode pôr alcance aqui, ó, Preciso de fiber, Tá, Tem mais alcance aqui, ó, Vai ser até legal, Eu coloquei, Porque eu montei, ó, Pode pôr isso aqui, ó, Põe isso aqui no lugar, ó, Pera aí, Deixa eu fazer o seguinte, né, Pra não ficar, Não põe assim, Ó, Pra fazer isso, ó, Tá, Tu coloca, É, também é besteira, né, Põe pra cá, Vai aqui, Pra gastar menos espaço, Tá, põe assim, ó, Põe alcance, Fica legalzinho, Aqui você pode pôr intensify normal, Aqui você pode pôr intensify normal, Tá, gente, Não precisa, Quer ver aqui, ó, É, pode pôr assim, ó, Vou até deixar, Aqui você pode pôr intensify normal, Tá, Eu como que eu vou formar umbra nela, Então tu, Não precisa pôr duração, Pôr adaptation, Tal, É isso aí, ó, Tá, Lógico, Coloquei um enchuve aqui, Né, Coloquei nejais, Aí, É, É, A conta é antiga, Beleza, Gente, Deixa eu ir aqui no vídeo, E até mais, Aproveita e pega a sua salinha, Que a bichinha é monstro, Santuário Elite, O que você é Santuário Elite? É o seguinte, Pra quem for novato, É aqui, ó, Deixa eu colocar relíquia aqui, ó, Deixa eu colocar refinamento, Tá vendo aqui, Tá vendo aqui, Tá radiante, Tá vendo aqui, Tá vendo aqui, Relíquia radiante, Tá vendo aqui, Tudo radiante, Tá vendo? Ou você põe taxa de void, Posso vir aqui, ó, Vamos colocar aqui, Vamos colocar volt, Vamos dar um exemplo, Ó, Tá vendo aqui, Tem um volt aqui, ó, Não tem radiante, Vou pegar o quê? Taxa de void, Vem aqui, Clica aqui, Gasta os 100 taxas de void, Certo? Ó, Certo, Quando eu abro relíquias, Fiz aqui, ó, Quando eu vou abrindo relíquias, Eu vou formando taxa de void, Aí eu venho aqui, Pego 100, Pra deixar um item melhor, Porque se eu pegar aqui, A chance de vir, Ó, Se eu vir, Pegar um volt, Pera aí, Uh, Pera aí, Ele normal, Vem, Aqui, ó, Ele normalzinho, Ó a chance de vir um douradinho, Tá vendo aqui, ó, Bem baixinho, Se eu deixar com 100, A chance é um pouco maior, Pra isso, Eu tenho formação de voids, Que estão fazendo missões, Tá, Aí tem algumas relíquias, Não são todas, Tá, gente, Você vem aqui em cima, Nesse, Aqui, ó, Massaque Santo Elite, Vai até a rodadinha, Completa a rodadinha, Oito, Não entra na nove, Só vai até oito, E aí você tem a chance de vir quatro relíquias adiante, E também, Uma dica pra você aqui, Rapaz, Ó, Vem parte de armas, E essas armas valem muito a platina, Isso aqui, ó, Vídeozinho, Sempre eu gosto de dar um bônus finalzinho, Né, Vamos colocar a arma vandalizada, Aqui, ó, Vandal, Ó, Vandalizada, É isso, Essas, Essa arma, Brato Vandal, É, Vandalizada, Tá, E Lato Vandal, Essas duas armas, Tá, As partes dela, Certo, E o BP, As partes dela e o BP, Dessas duas armas aqui, Caem no Sotor Elite, Isso aqui, Eu fiz 40 mil platinas, Eu fiquei, Tudo bem, Eu fiquei oito meses jogando, Né, Famei 5 mil relíquias adiante, Famei uma porrada dessas armas, Pode ver que eu tenho 129 partes aqui, Aqui, ó, Aqui tem 70 partes, Vendi muito, Vendi muito, Tá, Isso aqui foi, Foi o que eu fiz muito platina, Que é uma dica pra vocês aí, Falou? Essas duas armas, Depois eu entro no mercado do, Warframe Marketing, Lá você encontra os valores certinho, E dá pra você vender aí, Falou? Deixa aqui no vídeo, Vamos dar uma olhadinha aqui, Já tá aqui, Pera aí, Já tá aqui, né, Deixa eu ver se eu consigo abrir, Pra você, No Marketing, Deixa eu ver se eu tenho aqui, Aqui, Achei, Vamos lá, Só pra tirar dúvida aqui, E vou abrir pra você, Pra você procurar, É o bônus de final de vídeo, Vamos lá, Eu tô no site, Do Warframe Marketing, Belezinha? Ó aqui, Até pesquisei, Tava pesquisando, A nossa Lato Vandal, Tá custando, Vamos ver o que tá custando hoje, 340 platina, Deixa eu ver, É Bratton, né? Bratton, Prime, Bratton, Não, Prime, Vandal, Pô, Deixa eu ver o copratinho aqui, Aquela copratinha, Tá quanto? 335 platina, Ó só, Certo? Bratton, Vandal, E Lato, 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 Vandal, Sete, Essas duas armas que você vai formar lá, Certo? Ó lá, 300 e poucas platina, Cada arma dessa, Cada sete, Tudo isso é sarninha, Rapaz, Tudo isso aqui, Quem pode deixar pra você, A chance, De pegar essas armas aqui, Fazer umas platininhas, Quem, Quem, Quem? Sarim, Sarimzona, Rapaz, Brava, Falou, Gente? Bom, Espero que não tenha dado o vídeo, Ficou as ligas aí pro finalzinho, Tá? Então, Lembrando, Mais uma vez, Eu não estou conseguindo responder, As mensagens no vídeo do YouTube, Tá? Porque uma que eu estou sem tempo, Tá? Correria a minha vida agora, Mas, Se tiver alguma dúvida, Alguma sugestão, Pode deixar escrito nos comentários, Se alguém não responder, Entra na minha live, A partir das 18 horas, Na Twitch, E tudo bem, Então, Com live simultânea no YouTube, Aí eu respondo pelo ser, O que for possível, Falou? Deixa eu ir aqui no vídeo, Até mais, Valeu, Tchau!